Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja agora com você, com a sua casa, com a sua família. E eu quero te convidar agora para orar comigo, apresentando diante de Deus a sua súplica, as suas orações, os seus pedidos, Deus, crendo que Deus não apenas está ouvindo, mas vai responder você, vai operar maravilhas na sua vida, vai fazer um milagre aí na sua casa. Qual é a sua necessidade? O que é que você busca diante de Deus? Para o que é que você está buscando nesse momento a tua oração? Apresente diante de Deus e creia que Deus é poderoso e vai te visitar em meio a esta oração, trazendo resposta, trazendo solução, clareando seus pensamentos, abrindo a sua mente, fornecendo estratégias para que você possa sair dessa situação. Trazendo também estratégias para o combate, para que você possa continuar em pé, lutando e esperando que Deus te dê a vitória, a vitória que vai valer a pena toda essa luta, toda essa situação. Por isso eu convido você a orar comigo nesse momento. Querido Deus, Pai de bondade, de infinita misericórdia, eu quero colocar diante de Ti agora os pedidos de oração dos meus irmãos e irmãs, pessoas de toda parte que agora se achegam diante do Teu trono da graça, buscando uma solução, buscando um remédio para suas dores, buscando uma situação onde elas possam sair do lugar da crise, da tristeza, da angústia e entrar num lugar de vitória, entrar num lugar de refrigério, de tranquilidade. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, olha para cada uma dessas situações. São muitas as pessoas que precisam urgentemente de uma ação divina, precisam do Teu toque, precisam da ação que vem de Deus. Há muitas pessoas, meu Pai, buscando agora a solução para um casamento que não está dando certo, um relacionamento que se desgastou de tal maneira que ao invés do amor, sobrou apenas as ofensas, o rancor e até o ódio. Meu Deus, há pessoas buscando por saúde, pessoas que já gastaram muito com médicos e remédios e não conseguiram a cura, não conseguiram ter um resultado satisfatório. Há outros que nem podem gastar, meu Pai. São pessoas que, além de situações na enfermidade, situações na saúde, elas também estão em crise financeira. Elas estão passando por um deserto de escassez, de dificuldade. Há muitas pessoas nas mais diferentes adversidades. Pessoas, meu Pai, as quais eu apresento a Ti, clamando para que o Senhor venha de encontro às Suas necessidades e responda às Suas orações. A Tua Palavra nos mostra que Tu és um Deus que faz milagres, que muda a história, que dá vitórias. A Tua Palavra nos mostra que Tu és um Deus que ouve a oração do Teu povo, ouve o clamor do povo e responde com bênçãos, com uma direção. Meu Pai, há pessoas que precisam mesmo é de uma libertação. Pessoas perturbadas por vultos, vozes. Pessoas, Pai querido, que sofrem há muito tempo e não conseguem sossego, não conseguem descanso. Pessoas que já procuraram igrejas, mas não conseguiram se libertar, se livrar dessa perturbação. E eu sei, ó Deus, que Tu podes, através desta oração feita com fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor pode libertar essas pessoas. E é isso que eu te peço agora, meu Deus. Liberta essas pessoas. Quebra todo o mal que esteja agindo nessa vida. Solta as amarras, quebra os grilhões, as cadeias. E liberte essas pessoas agora, ó Pai. Liberte-as da escravidão, do pecado. Essas pessoas que vivem uma vida completamente devassa. Meu Deus, há pessoas aqui que estão passando por uma situação de humilhação. Pessoas que precisaram vender o corpo. Pessoas que precisaram perder a sua dignidade. Influenciadas por más influências. Influenciadas por ações demoníacas. Através do conselho de gente que não tem temor de Deus. Meu Pai, eu peço que o Senhor quebre agora todas as amarras, as algemas das pessoas que estão aprisionadas no pecado, na devassidão. Meu Deus, em nome de Jesus, olha também para essa mulher que foi tão maltratada, tão machucada, usada e humilhada. Levante-a, Pai. Ela está prostrada diante de Ti. O Senhor sabe, o coração dela está aflito, está angustiado. Ela está, Pai querido, completamente arrependida do que fez. Que o Senhor possa fazer um milagre na vida dessa mulher. Que ela possa recuperar a sua honra, a sua dignidade. Da mesma forma, eu peço por esse homem, ó Pai. Esse homem que já tentou tantos caminhos. Já buscou a solução para o seu problema em tantos lugares. Mas ainda não se rendeu ao Senhor Jesus. E essa pessoa precisa agora, meu Pai, de uma intervenção divina. Precisa da ação do Teu Espírito Santo. Olha para essa pessoa agora, ó Pai. Tem também um pai de família, clamando por uma porta de emprego. Precisando ganhar o pão, pagar as dívidas, pagar o aluguel. Meu Deus, também há uma mãe de família que foi dispensada. E já está procurando emprego há tanto tempo. E não consegue encontrar. Meu Deus, ilumina a sua mente. Dá a ela uma direção do lugar onde o Senhor tem uma oportunidade. uma porta aberta para ela, que ao sair novamente ela possa encontrar esta oportunidade preparada por Ti. E assim ela possa louvar, glorificar, engrandecer o Teu nome. Meu Deus, eu também oro por esta mãe aflita com os seus filhos perdidos nas drogas, na prostituição. E peço, consola esse coração, estenda a Tua mão, traz consolo para essa mãe. Essa mãe que chora, essa mãe que ora, essa mãe que busca. Pai querido, olha para o sofrimento dessa mãe. Olha também, ó Pai, para este homem. Este homem que foi injustiçado. Este homem que procurou fazer a coisa toda certa, mas foi traído. O enganaram. E agora, ó Deus, Ele está completamente arrependido de ter sido honesto. E eu digo a você, Ei, não se arrependa de fazer o certo, jamais. Porque Deus está vendo o Teu esforço. Deus conhece o Teu coração. Deus sabe do Teu coração. Importa muito mais agradar a Deus do que agradar a pessoas. Isso não ficará assim. Deus haverá de fazer justiça na sua vida. Eu peço também, ó Deus, por essas pessoas que agora estão lutando para restaurar a Sua união. São pessoas que servem a Ti, mas que já não têm prazer, já não têm alegria de estarem juntos. E buscam em Ti uma restauração. Eu sei que o Senhor pode fazer novas todas as coisas, meu Deus. Por isso, eu peço restauração para este relacionamento. E não somente este, mas todos os relacionamentos das pessoas que me acompanham aqui, todos aqueles que estejam passando por turbulências na sua vida, todos aqueles que estejam passando por um momento de frieza, de mornidão, pessoas que estão desanimadas, que o Senhor possa trazer renovo, que o Senhor possa levantar essas pessoas, levantar esses relacionamentos, levantar essas pessoas para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome na redificação desses lares. Meu Pai, eu peço também por todas as pessoas que têm me ajudado a espalhar esta oração, pessoas que têm gastado tempo para compartilhar, pessoas que se esforçam para mandar esta oração para mais e mais e mais pessoas. Eu oro e peço que o Senhor derrame uma chuva de bênçãos sobre a vida de cada uma delas, que o Senhor possa recompensá-las, abençoando-as sem medida, e que tudo o que acontecer nessas vidas sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero te convidar agora para orar comigo, apresentando diante de Deus a sua súplica, as suas orações, os seus pedidos, crendo que Deus não apenas está ouvindo, mas vai responder você. Vai operar maravilhas na sua vida, vai fazer um milagre aí na sua casa. Qual é a sua necessidade? O que é que você busca diante de Deus? Para o que é que você está buscando nesse momento a tua oração? Apresente diante de Deus e creia que Deus é poderoso e vai te visitar em meio a esta oração, trazendo resposta, trazendo solução, clareando seus pensamentos, abrindo a sua mente, fornecendo estratégias para que você possa sair dessa situação. Trazendo também estratégias para o combate, para que você possa continuar em pé, lutando e esperando que Deus te dê a vitória, a vitória que vai valer a pena toda essa luta, toda essa situação. Por isso, eu convido você a orar comigo nesse momento. Querido Deus, Pai de bondade, de infinita misericórdia, eu quero colocar diante de ti agora os pedidos de oração dos meus irmãos e irmãs, pessoas de toda parte que agora se achegam diante do teu trono da graça, buscando uma solução, buscando um remédio para suas dores, buscando uma situação onde elas possam sair do lugar da crise, da tristeza, da angústia e entrar num lugar de vitória, entrar num lugar de refrigério, de tranquilidade. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, olha para cada uma dessas situações. São muitas as pessoas que precisam urgentemente de uma ação divina, precisam do teu toque, precisam da ação que vem de Deus. Há muitas pessoas, meu Pai, buscando agora a solução para um casamento que não está dando certo, um relacionamento que se desgastou de tal maneira que ao invés do amor sobrou apenas as ofensas, o rancor e até o ódio. Meu Deus, há pessoas buscando por saúde, pessoas que já gastaram muito com médicos e remédios e não conseguiram a cura, não conseguiram ter um resultado satisfatório. Há outros que nem podem gastar, meu Pai. São pessoas que além de situações na enfermidade, situações na saúde, elas também estão em crise financeira. Elas estão passando por um deserto de escassez, de dificuldade. Há muitas pessoas nas mais diferentes adversidades. Pessoas, meu Pai, as quais eu apresento a Ti, clamando para que o Senhor venha de encontro às Suas necessidades e responda às Suas orações. A Tua Palavra nos mostra que Tu és um Deus que faz milagres, que muda história, que dá vitórias. A Tua Palavra nos mostra que Tu és um Deus que ouve a oração do Teu povo, ouve o clamor do povo e responde com bênçãos, com uma direção. Meu Pai, há pessoas que precisam mesmo é de uma libertação. Pessoas perturbadas por vultos, vozes, pessoas, Pai querido, que sofrem há muito tempo e não conseguem sossego, não conseguem descanso. Pessoas que já procuraram igrejas, mas não conseguiram se libertar, se livrar dessa perturbação. E eu sei, ó Deus, que Tu podes através desta oração feita com fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor pode libertar essas pessoas e é isso que eu te peço agora, meu Deus, liberta essas pessoas, quebra todo o mal que esteja agindo nessa vida, solta as amarras, quebra os grilhões, as cadeias e liberte essas pessoas agora, ó Pai. Liberte-as da escravidão do pecado, essas pessoas que vivem uma vida completamente devassa. Meu Deus, há pessoas aqui que estão passando por uma situação de humilhação, pessoas que precisaram vender o corpo, pessoas que precisaram perder a sua dignidade, influenciadas por más influências, influenciadas por ações demoníacas, através do conselho de gente que não tem temor de Deus. Meu Pai, eu peço que o Senhor quebre agora todas as amarras, as algemas das pessoas que estão aprisionadas no pecado, na devassidão. Meu Deus, em nome de Jesus, olha também para essa mulher que foi tão maltratada, tão machucada, usada e humilhada. Levante ela, Pai. Ela está prostrada diante de Ti. O Senhor sabe, o coração dela está aflito, está angustiado. Ela está, Pai querido, completamente arrependida do que fez. Que o Senhor possa fazer um milagre na vida dessa mulher, que ela possa recuperar a sua honra, a sua dignidade. Da mesma forma, eu peço por esse homem, ó Pai, esse homem que já tentou tantos caminhos, já buscou a solução para o seu problema em tantos lugares, mas ainda não se rendeu ao Senhor Jesus e essa pessoa precisa agora, meu Pai, de uma intervenção divina, precisa da ação do Teu Espírito Santo. Olha para essa pessoa agora, ó Pai. Tem também um pai de família clamando por uma porta de emprego, precisando ganhar pagar o pão, pagar as dívidas, pagar o aluguel. Meu Deus, também há uma mãe de família que foi dispensada e já está procurando emprego há tanto tempo e não consegue encontrar. Meu Deus, ilumina a sua mente, dá a ela uma direção do lugar onde o Senhor tem uma oportunidade, uma porta aberta para ela, que ao sair novamente ela possa encontrar esta oportunidade preparada por Ti e assim ela possa louvar, glorificar, engrandecer o Teu nome. Meu Deus, eu também oro por esta mãe aflita com os seus filhos perdidos nas drogas, na prostituição e peço consola esse coração, estenda a Tua mão, traz consolo para essa mãe, essa mãe que chora, essa mãe que ora, essa mãe que busca, Pai querido, olha para o sofrimento dessa mãe, olha também, ó Pai, para este homem, este homem que foi injustiçado, este homem que procurou fazer a coisa toda certa, mas foi traído, o enganaram e agora, ó Deus, ele está completamente arrependido de ter sido honesto e eu digo a você, ei, não se arrependa de fazer o certo jamais, porque Deus está vendo o teu esforço, Deus conhece o teu coração, Deus sabe do teu coração, importa muito mais agradar a Deus do que agradar a pessoas, isso não ficará assim, Deus haverá de fazer justiça na sua vida, eu peço também, ó Deus, por essas pessoas que agora estão lutando para restaurar a sua união, são pessoas que servem a ti, mas que já não tem prazer, já não tem alegria de estarem juntos, e buscam em ti uma restauração, eu sei que o Senhor pode fazer novas todas as coisas, meu Deus, por isso eu peço restauração para este relacionamento, e não somente este, mas todos os relacionamentos das pessoas que me acompanham aqui, todos aqueles que estejam passando por turbulências na sua vida, todos aqueles que estejam passando por um momento de frieza, de mornidão, pessoas que estão desanimadas, que o Senhor possa trazer renovo, que o Senhor possa levantar essas pessoas, levantar esses relacionamentos, levantar essas pessoas para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, na redificação desses lares, meu Pai, eu peço também por todas as pessoas que tem me ajudado a espalhar esta oração, pessoas que tem gastado tempo para compartilhar, pessoas que se esforçam para mandar esta oração para mais e mais e mais pessoas, eu oro e peço que o Senhor derrame uma chuva de bênçãos sobre a vida de cada uma delas, que o Senhor possa recompensá-las abençoando-as sem medida e que tudo que acontecer nessas vidas sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém. Que Deus te abençoe, que Deus opere um milagre na sua vida. se esse canal tem sido uma bênção para você e Deus colocou dentro do seu coração o desejo de também nos ajudar, clica no botão Seja Membro e você poderá patrocinar esse canal com uma pequena oferta mensal. Clica nesse botão e que você possa ser recompensado por Deus em nome de Jesus. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo aqui está a indicação de um vídeo que pode abençoar muito a sua vida. Clica aqui para você assistir esse vídeo e que Deus te abençoe e opere milagres na sua vida hoje. Amém.